Então galera, esse é o começo do meu vídeo aí, pra vocês ficarem atentos, e hoje eu vou dar um passeio de Hornet, acho que esse aqui é Hornet, né, sei lá, parece que é cachorro, esse é o meu primeiro vídeo aí, ó, esperem que vocês gostem, no outro eu vou dar um passeio de XJ, chamar a polícia, e o que vocês pedirem, também umas coisas aí, não vai fazer um monte de coisa cachorro, esse canal eu espero que ele cresça, mano, se ele crescer é fera, então sem muita enrolação, bora pro vídeo, eu não gosto da Hornet, eu não gosto da Hornet, foi errado, eu ia pegar a pista e errei, acho que é aqui, e ele já pra cá, e aí o que é 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 a R7 tá preparado, pra te pegar de cura, tá churreira preparado, pra te pegar de cura, e o bonde tá na fúria, mete o pé no freio vida, que eu te pego na curva, mete o pé no freio vida, que eu te pego na curva, R7 preparado e vai te pegar de cura Eu tô preparado e vou te pegar de cura Meu bonde tá na fura Olha galera aí Esse canal é do Leon Vlogs Aí Aí eu tô fazendo vídeo de Moto Vlogs É o Moto do GTA San Andreas E também eu tenho Tenho um canal aí que Meu primo Que vai ser Fusquinha Já tem né que ele criou a Fusquinha Vlogs Ele vai postar alguns vídeos aí Espero que vocês dêem muito like E compartilhem aí Ligam aí pros seus amigos Aí assisti Se inscrevam-se E também tem um aí Um canal que é Eu e meu primo junto Que é Tu Mate Cru Vou deixar o nome aí Pra vocês escrever E é um negócio Espera aí um segundinho Que eu já vou mostrar Fusquinha Vlogs Esse foi meu vídeo E eu ia dar o cortadilho aqui pra acabar Eu vou jogar no bigode Mexer o com o MN Corre Mexer o carri 7 se fode Vai se levar pro barraco E bota pra sentar na toque Mexer o QMM Corre Mexer o carri 7 se fode Então galera Aqui pra vocês Tá entrando aqui ó No Tomate Club Cê vai aqui no YouTube Pesquisa Dá a letra grande Dá a letra grande Espera entrar aqui Porra Não aguenta Bebimente Aí você coloca Dá a letra grande aqui ó T H U M A T E É o espaço C R U L Pesquisa lá E vai aparecer esse tomate cru aqui Em cima dele Em vez disso Pesquisar por Tomate cru Aí você clica aqui Aí vai ter o nosso primeiro vídeo Espero que vocês deem muito like aí galera Pra ajudar o canal E Também Se inscreva Pra nosso canal crescer Falou